Ei, é forró que tu quer, qual a mão véi que aqui tem, é mais um sucesso, essa é estouro, é do meu parceiro Samuel Compositor, tamo juntos! Véi chegou, avisa aí que o véi chegou, e chegou pra tocar forró, quando a banda é swingado, forrozeira rocha o nó, o médio lá em cima, tome, tome pressão, o grave tá batendo, estremecendo o paredão. Véi chegou, e chegou pra tocar forró, quando a banda é swingado, forrozeira rocha o nó, o médio lá em cima, tome, tome pressão, o grave tá batendo, estremecendo o paredão. Balança, sanfoneiro, pode balançar, arraste essa sanfona que o povo quer dançar, balança, sanfoneiro, e não pode parar, que hoje o forró vai até o dia clarear. Balança, sanfoneiro, pode balançar, arraste essa sanfona que o povo quer dançar, balança, sanfoneiro, e não pode parar, que hoje o forró vai até o dia clarear. Véi chegou, original, tá aqui o nome do Paulo Júnior, G.S. Portes, alô, meu parceiro Gutenberg, tamo junto, G.S. Portes. Avisa aí que o véi chegou, e chegou pra tocar forró, quando a banda é swingado, forrozeira rocha o nó, o médio lá em cima, tome, tome pressão, o grave tá batendo, estremecendo o paredão. Balança, sanfoneiro, pode balançar, balança, sanfoneiro, pode balançar, arraste essa sanfona que o povo quer dançar, balança, sanfoneiro, que não pode parar, que hoje o forró vai até o dia clarear. Balança, sanfoneiro, pode balançar, arraste essa sanfona que o povo quer dançar, balança, sanfoneiro, que não pode parar, que hoje o forró vai até o dia clarear. É, mas eu tô pra tocar nos paredões do meu Brasil, chela, chela, cuide, cuide, o véi chegou, vai, balança, sanfoneiro, que o povo quer dançar, vai, vai. Alô, meu amigo louro, todo amor do Cinto Baixinha, abraço do véi. Alô, meu parceiro de vã. O véi chegou! Eu não te dei moral, pra se achar a tal, deixar no salto quando for falar. E pra mim tanto faz, se já não me quer mais, tá me poupando de te dispensar. E se você passar em frente, é o bar que eu tô bebendo. Não vá se empolgar achando que eu tô sofrendo. Eu já bebi antes de você me conhecer, não vai mudar em nada a minha vida sem você. Eu tô bebendo, tô, mas não é por amor, esse é meu jeito militeiro de viver. Eu tô bebendo, tô, mas não é por amor, não tomo a dose de cachaça por você. Eu tô bebendo, tô, mas não é por amor, esse é meu jeito militeiro de viver. Eu tô bebendo, tô, mas não é por amor, não tomo a dose de cachaça por você. Eu não te dei moral Pra se achar a tal Pensar no salto quando for falar E pra mim tanto faz Se já não me quer mais Tá me poupando de te dispensar E se você passar em frente É o mar que eu tô bebendo Não vá se empolgar Achando que o véio tá sofrendo Eu já bebi antes de você me conhecer Não vai mudar em nada a minha vida sem você Eu tô bebendo todo Mas não é por amor Esse é meu jeito brindeiro de viver Eu tô bebendo todo Mas não é por amor Não tomo a dose de cachaça por você Eu tô bebendo todo Mas não é por amor Esse é meu jeito brindeiro de viver Eu tô bebendo todo Mas não é por amor Não tomo a dose de cachaça por você O bem chegou Oh, busque a porra Vai ser do meu parceiro O Guilherme Guerreiro Estourou, papai E o bem chegou É, se eu soubesse que seria assim Teria terminado antes Teria incomodado mais Teria procurado raiva pra passar contigo Se eu soubesse que o ciúme era amigo Teria metido o pé na sua vida Lá na primeira briga A gente terminou A gente terminou Mas é mais atual do que ex Mais amor Dia sim, dia não São 15 recaídas por mês A gente terminou Mas é mais atual do que ex Mais amor Dia sim, dia não São 15 recaídas por mês É, se eu soubesse que seria assim Teria terminado antes Teria incomodado mais Teria procurado raiva pra passar contigo Se eu soubesse que o ciúme era amigo Teria metido o pé na sua vida Lá na primeira briga A gente terminou Mas é mais atual do que ex Mais amor Dia sim, dia não São 15 recaídas por mês A gente terminou Mas é mais atual do que ex Mais amor Dia sim, dia não São 15 recaídas por mês A gente terminou Mas é mais atual do que ex Mais amor Dia sim, dia não São 15 recaídas por mês A gente terminou Mas é mais atual do que ex Mais amor Dia sim, dia não São 15 recaídas por mês E o nome dele é Paulo Júlio Você apaixona Aguenta coração Você anda investigando minha vida Olhando minhas fotos pra saber se eu tô em outra Sabe mais do que eu da minha vida toda Quer saber se eu beijo? Eu vou beijando Sabe se eu pego? Eu vou pegando E a cada boca que eu beijo Eu vou te tirando do peito Eu tô na minha melhor fase Mas é a fase de solteiro Se quer saber tô pra jogo E a cada boca eu deixo um pouco de mim Se você ainda sofre de saudade Tô bem de verdade E não tô afim Se quer saber tô pra jogo E a cada boca eu deixo um pouco de mim E a cada boca eu deixo um pouco de mim Se você ainda sofre de saudade Tô bem de verdade E não tô afim É mais uma que é sucesso É estouro Você anda investigando minha vida Olhando minhas fotos pra saber se eu tô em outra Sabe mais do que eu da minha vida toda Quer saber se eu beijo? Eu vou beijando Sabe se eu pego? Eu vou pegando E a cada boca que eu beijo Eu vou te tirando do peito Eu tô na minha melhor fase É a fase de solteiro Se quer saber tô pra jogo E a cada boca eu deixo um pouco de mim Se você ainda sofre de saudade Tô bem de verdade E não tô afim Se quer saber tô pra jogo Em cada boca eu deixo um pouco de mim Se você ainda sofre de saudade Tô bem de verdade E não tô afim Tô bem de verdade E não tô afim Vê se me esquece aí Vê se me esquece aí Tô pra jogo Vê se me esquece aí Vê se me esquece aí Vê se me esquece aí Aqui tem sentimento Aguenta coração Bora, vamo, bebê Que sem bebê não presta Já tô ficando, baby Eita, cana da molesta Bora, vamo, bebê Que sem bebê não presta Já tô ficando, baby Já tô ficando, baby Ou que a chassada molesta Vê se me esquece aí 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 Alô, meu parceiro Petroia Meu parceiro Placildo Vê se uma música boa Vê se me esquece aí Sofri demais Porque não quis me querer E hoje não sofro Porque tem a vida que me ensina E digo ainda Pra quem me fez falsidade Um dia vai sentir saudade E meter a cara na pinta Bora, vamos beber, que sem beber não presta Já tô ficando, bebe, eita, cana da molesta Bora, vamos beber, que sem beber não presta Já tô ficando, bebe, eita, cana da molesta Seja na festa ou em qualquer diversão Beba com moderação que a cachaça rende mais Deixe pra trás a tristeza lá, goitou E vamos viver de amor que a gente aproveita mais Bora, vamos beber, que sem beber não presta Já tô ficando, bebe, eita, cana da molesta Bora, vamos beber, que sem beber não presta Já tô ficando, bebe, eita, cana da molesta Sofri demais porque não quis me querer Hoje não sofro porque nem a vida Que me ensina E digo ainda pra quem me fez falsidade Um dia vai sentir saudade E meter a cara na pinta Bora, vamos beber E sem beber não presta Já tô ficando, bebe, eita, cana da molesta Bora, vamos beber E sem beber não presta Já tô ficando, bebe, eita, cana da molesta Seja na festa ou em qualquer diversão Beba com moderação Que a cachaça rende mais Deixe pra trás a tristeza, a mágoa e dor Vamos viver de amor Que a gente aproveita mais Bora, vamos beber E sem beber não presta Já tô ficando, bebe, eita, cana da molesta Bora, vamos beber E sem beber não presta Já tô ficando, bebe, eita, cana da molesta Bora, vamos beber E sem beber não presta Já tô ficando, bebe, eita, cana da molesta Bora, vamos beber E sem beber não presta Já tô ficando, bebe, eita, cana da molesta Olha meu compadre, eu acho que o gás, eu não fico no gás Olha o Paulo Raqueiro, essa é uma música boa Chama, cuida Alô Alexandre, morto, sou meu que já dá essa história Tamo junto Agora é o meu Raqueiro de origem Morto, peça, piano, sou meu gelarim O meu parceiro, o Felipe, o Glaciano, tamo junto Chama aqui, vai, chegou É sentimento que tu quer Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Melhor terminar Melhor terminar Se acabou É bom demais R5 Lave cá Excelência em lavagem Júnior Variedades RF Atacadista É o Matheus de Osasco Roberto Botunz Esse carro tá bebendo menos do que eu E essas moedas E essas moedas estão valendo muito mais do que o meu coração E esse café sem açúcar tá menos amargo que minha vida E a cada trago que não te traz Meu anestesio adoro e bato a cinta Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Do seu amor E esse carro tá bebendo menos do que eu E essas poedas estão valendo muito mais do que o meu coração E esse café sem açúcar tá menos amargo que minha vida E a cada trago que não te traz Eu anestesio a dor e bato a cinza Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Do seu amor Shopping do Real e Top Fim Alô, parceiro Beto, alô, amigo Carlinhos, tamo juntos Alexandre Motos do Melquichaná Alô, Lucas, alô, Bruno Uba chegou Centro, automotivo, beijinho da minha jaguaretão Alô, Valdeires Aquilo abraço O Benchê chegou Fica aí, Big Mix Minato Mix Não soube fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tire uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você desce de a minha boca ou outro litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Pra escolher amanhecer na farra ou no meu colchão E a fiataca do Estelossandro Lojas Real, Matheus Eusasco, Banda Cezinha, Alô Danilo Estouro, Matandão, Secocha, Alossado Vestribuidora de plásticos, Nossa Senhora Aparecida Milhês, Salonópolis, do meu Ceará, Alô Capilá Estribuidora de Plásticos, Alô Jepinha, Alô Ione Vamos juntos Matandão, Secocha Alô Raqueirão do Brasil Mas chegou E o nome dele é Paulo Júnior E o nome de Aras Becatim Falou o parceiro Manoel Alô Júnior Para o Paulo Raqueiro Deco Siracema Alô Nivan Chama na porta do menino Elite A marca que veste o artista Alô Júnior Quer saber quem eu fui Toda minha história Passada e glória Estrela perdida Quer saber quem eu fui Olhe na estante Meus troféus brilhantes Repletem minha vida Fui o medo No olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser bom raqueiro Fui uma linda história Bem contada Campeão de raquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor Quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De um coração vagabundo Em nome de motor Peça a piano Alô Felipe Alô Graciano Tamo juntos Olha o Nunes Bora Charles Tomé Alô Valmão Quer saber quem eu sou Olhe na parede O retrato dela Todo empoeirado Quer saber quem eu sou Veja aqui do lado Pendurei minha cela E o meu givão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um modelo O fracasso de um raqueiro Que perdeu seu grande amor Sou ponto final Sou despedida E alguém que perdeu na vida Por amar sem ser amado E hoje deixou só lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de encorregado Jogia, manhã e indivisos Inovação, associações eletrônicos Em ponto É o número R.M. Amor Marquinhos E Valma e Bartum Alô Duda Tamo juntos Vasco, a région Supermercado Lima Adelio vai ser o Fabio André Copiara Como importa o posto Luísa Tamo juntos Fala mal de mim no meio do povo Só vê o meu dinheiro e o meu carro novo Mas não sabe o tanto que eu batalhei Só vê o meu sucesso e não o que passei Fala que é meu amigo que tá do meu lado Não quer me ver crescer e nem subir na vida Mas o meu santo é forte e eu tenho falado Fé em Deus e trabalho é tudo que precisa Gente desse tipo eu tenho é pena O invejoso não tem e nem quer que você tenha Gente desse tipo eu tenho é pena O invejoso não tem e nem quer que você tenha Gente desse tipo eu tenho é pena O invejoso não tem e nem quer que você tenha Nesse tipo meu rio é pena O invejoso não tem e nem quer que você tenha E fala mal de mim no meio do povo Só vê o meu dinheiro e o meu carro novo Mas não sabe do tanto que eu batalhei Só vê o meu sucesso e não o que eu passei Fala que é meu amigo que está do meu lado Não quer me ver crescer e nem subir na vida Mas o meu santo é forte e eu tenho falado Vem em Deus e trabalha tudo o que precisa Gente desse tipo eu tenho a pena O invejoso não tem e nem quer que você tenha Gente desse tipo eu tenho a pena O invejoso não tem e nem quer que você tenha Gente desse tipo eu tenho a pena O invejoso não tem e nem quer que você tenha Gente desse tipo eu tenho a pena O invejoso não tem e nem quer que você tenha Valeu meu querido irmão O invejoso não tem e nem quer que você tenha O invejoso não tem e nem quer que você tenha O invejoso não tem e nem quer que você tenha O invejoso não tem e nem quer que você tenha Como é que eu perco o amor da minha vida O invejoso não tem e nem quer que você tenha O invejoso não tem e nem quer que você tenha O invejoso não tem e nem quer que você tenha O invejoso não tem e nem quer que você tenha O invejoso não tem e nem quer que você tenha O invejoso não tem e quer que você tenha Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende, não responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Chama aqui o bicho que faz sofrer É amor de rapariga Será que é só de raiva Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Maravilhinho até a casa caída Alô, Jefe, estamos juntos Para Milton Sol Carreta de ouro Lava Jato do Cosme Elite, a marca que veste o artista Mas que varia dados Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um carrião Que agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Ter lugar no meio do mato onde sou apaixonado É a relação de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Ter lugar no meio do mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Baratão Sebastião E você não sabe Edição Sabeli Alô, Maílson Tava morrendo de saudade 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 Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um carrião Que agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Ter lugar no meio do mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Tava morrendo de saudade Ter lugar no meio do mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Casado é construção e a juventude Alô, Marcelo João Alonim Para o Fábio, no meu vício É estouro Rogério Márcio, meu que já dá Na convé Para o Rafael Lerri Márcio Gelazinho O gelazinho da família Alô, Alexandre Força, atacadista Alô, Marcelo Sandro O Jorge no gás Já no gás Alô, galera do Gomes, meu poeta O Bexego Bexego Alô, Música Boa Grave aí, Felipe Mix Renato Mix O Paredão da Blesse Distribuidora de plásticos Nossa Senhora Aparecida Em milhões Salonópolis Alô, Capilés Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você só me fez o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe que outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu amor Meu amor, sapado suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapado suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você só me enfeita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapado suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapado suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Supermercado Lima Alô, Rob e Salvaxer Meu patrão Marlos Autoposto virante do meu perenco, meu doutor Alex Alexandre Mortoso E Black Jeans E Nova Associação de Eletrônidos Ei, Paulo, Sué, Rotele E Nova Iguardus Alô, Marquinhos, alô, Duda Lula chegou Quem é o cantor? Meu nome dele é Paulo Júnior É suí que tu quer? Se liga, não vai, que que tem? Oi! Ô, lapata de forró Chama, chama na pressão Onde tem mulher e cachaça Tem piseira e swingão Ô, lapata de forró O bem chegou! Chama, chama na pressão Onde tem mulher e cachaça Tem piseira e swingão Pegada envolvente que chama a atenção E o solinho do safadeiro rasgando do paredão Eu toco o safadeiro Quando toco o forró Desce sua poeira sobe A mulherada louca mexe a rapa e sacode Esse é o novo hit Pegou e não sai mais não Só lindo o safadeiro rasgando do paredão Quando toco o forró Desce sua poeira sobe A mulherada louca mexe a rapa e sacode Esse é o novo hit Pegou e não sai mais não O solinho do safadeiro rasgando do paredão Aqui tem swing, pai! Vamos lá, chegou! Aí, meu amigo de lá! Tamo junto, eu vi essa história! Show! Ô, lapata de forró Chama, chama na pressão Onde tem mulher e cachaça Tem piseira e swingão Ô, lapata de forró Chama, chama na pressão Onde tem mulher e cachaça Tem piseira e swingão Pegada envolvente Que chama a atenção E o solinho do safadeiro rasgando do paredão O solinho do safadeiro rasgando do paredão Quando toco o forró Desce sua poeira sobe A mulherada louca mexe a rapa e sacode Esse é o novo hit Pegou e não sai mais não Só lindo o safadeiro rasgando do paredão Quando toco o forró Desce sua poeira sobe A mulherada louca mexe a rapa e sacode Esse é o novo hit Pegou e não sai mais não O solinho do safadeiro rasgando do paredão O velho chegou E o nome dele é Paulo Júnior Estourou Cutuca do safadeiro Chama, chama É pra tocar nos paredões do meu Brasil Chama na pressão que o velho chegou Chama na pressão A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Como assim desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar E muito solteiro apaixonado Namorados e faz loucuras como amantes Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é nificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso reino de amar Um romance sem desapegar E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso reino de amar Um romance sem desapegar Porque você não atende logo essa ligação A cada tuntum é um copo que eu bebo E degusto as doces do meu desespero Me diz aí Será que já tem outro ocupando meu lugar Dentro dos teus braços no sofá da sala Atende aí porque não me fala E acaba de vez com essa saudade que me mata Ai, 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 me copo na mão Coração 100% sofrendo Bateria no meu celular viciada só tem 6% Atende logo aí, diz grama Antes que você vire um beijo, amor Vire um pé de cana Descoração 100% sofrendo Bateria no meu celular viciada só tem 6% Atende logo aí, diz grama Antes que você vire um beijo, amor Vire um pé de cana Atende logo, quem te ama Vai! 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 Chegou! Vai! Chegou! E o nome dele é Paulo Meu Deus Me diz aí Será que já tem outro ocupando meu lugar Dentro dos meus braços no sofá da sala Atende aí porque não me fala E acaba de vez com essa saudade que me mata Ai, 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 me copo na mão Coração 100% sofrendo Bateria no meu celular viciada só tem 6% Atende logo aí, diz grama Antes que você vire um beijo, amor Vire um pé de cana De copo na mão, coração 100% sofrendo Bateria no meu celular viciada só tem 6% Atende logo aí, diz grama Antes que você vire um beijo, amor Vire um pé de cana De copo na mão, coração 100% sofrendo Bateria no meu celular viciada só tem 6% Atende logo aí, diz grama Antes que você vire um beijo, amor Vire um pé de cana Desculpa o meu avanço, cem por cento sofrer Bateria do meu celular viciada, só tem seis por cento Atende logo aí, desgrama Antes que você vira o ex-amor e eu o pé de cana Atende logo quem te ama Cem por cento sofrendo É o nome da canção Você que andava no véio Pra tocar seu coração Sofra não, bebê Meu nome é Paulo Júnior Cuide, cuide O bem chegou Meu nome é Paulo Júnior É que tem sentimento O combinado era só ficar Porque ficar agora tá na moda Mas eu fui me apaixonar E um homem apaixonado é foda É o ciúme batendo no peito E a saudade batendo na porta Você fez amor de um jeito Meu coração foi pegando corda Foi só um lance e eu me apaixonei E um homem apaixonado é foda Sem amor não sei Sem amor não sei, mas sei que é paixão E ela já é dona do meu coração Sem amor não sei, mas sei que é paixão E ela já é dona do meu coração Se foi um erro a gente fica Agora é tarde e não tem mais jeito Você é das loucuras que eu já fiz Que eu jamais me arrependo de ter feito Se foi um erro a gente fica Agora é tarde e não tem mais volta Foi só um lance e eu me apaixonei E um homem apaixonado é foda Sem amor não sei, mas sei que é paixão E ela já é dona do meu coração Sem amor não sei, mas sei que é paixão E ela já é dona do meu coração Sem amor não sei, mas sei que é paixão E ela já é dona do meu coração Sem amor não sei, mas sei que é paixão E ela já é dona do meu coração É mais uma canção falando de amor É mais uma do meu amigo e compositor Everardo Gomes Essa é boa demais Se foi um erro a gente ficar Agora é tarde, não tem mais jeito Você é das loucuras que eu já fiz É que eu jamais me arrependo de ter feito Se foi um erro a gente ficar Agora é tarde, não tem mais volta Pois só um lance eu me apaixonei E um homem apaixonado é foda Sem amor não sei, mas sei que é paixão E ela já é dona do meu coração Sem amor não sei, mas sei que é paixão E ela já é dona do meu coração Sem amor não sei, mas sei que é paixão E ela já é dona do meu coração Sem amor não sei, mas sei que é paixão E ela já é dona do meu coração É sentimento que tu quer Cola no velho que é que tem O coração vem apaixonado Se é amor, não sei Mas ela já é dona do meu coração Chora, minha sancronia É show Cuide, cuide Eu vou respeitar a sua decisão Não vou te impedir de sair Por aquela porta Mas vai sabendo a minha opinião Quando se arrepender Não vai ter volta Pode Fique à vontade Só não vai chorar quando bater saudade Só não vai chorar quando bater saudade Pode Fique à vontade Só não peça pra voltar que vai ser tarde Só não peça pra voltar que vai ser tarde Eu vou respeitar a sua decisão Não vou te impedir de sair Por aquela porta Por aquela porta Mas vai sabendo a minha opinião Quando se arrepender Quando se arrepender Não vai ter volta Pode Fique à vontade Só não vai chorar quando bater saudade Só não vai chorar quando bater saudade Pode Fique à vontade Só não vai chorar quando bater saudade Pode Pode Fique à vontade Só não pensa pra voltar que vai ser tarde Só não pensa pra voltar que vai ser tarde Fique à vontade Chegou Meu nome é meu Paulo Júnior Final digital Primeira edição E desentendimentos RF Atacadista Jaya Tradcenter Nada que eu fazia Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar E vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana E vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que me ama Eu não te dou uma semana Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai ter que ir E vai querer voltar de vez Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto